Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções clássico dos milhões. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Tenho expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Tchau. Tchau. Boa tabela. Não está mais comigo danado. De cabeça. Tchau. 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 Pimzinho de primeiro tempo. Que gol, rapaz. Não é nada fácil não, mas enfim. Gritando, eu acredito. Tem que tomar iniciativa. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui a emoção. Não joga toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. 1 a 0. Vai precisar continuar, né, da mesma. No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo. Pela direita, para a esquerda. Dominando a linha de fundo, o tempo é cruzamento. Aplausos Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E amplia a sua vantagem, uma vantagem considerável. Enlouquece a torcida, bilhões de corações de torcedores apaixonados, espalhados por todo o Brasil. Frota Passos, valorizando a pós-tebol, dominou, a frente estava muito poluída. Hernandes, Cícero. O goleiro fez a defesa, foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Se apresenta como um ponta, bola para ele. A pinta, André Luiz, de Freitas Castro. Fim de papo. Uma grande vitória. Fim de papo.